Fala galera que curte o Grupo Lente Digital de Comunicação, segue aí o nosso Facebook. Também o Grupo Lente Digital acompanha todo o trabalho esportivo e cultural realizado em Fortaleza e região metropolitana. Segunda narração de 2023, diretamente do Demócrito Rocha, na quadra do ginásio Paulo Sarazate. Daniel Portado das imagens nos comentários, sim, eu que vos falo. Na narração, Marquinhos Cearense, a partir de agora, ao vivo, com o amistoso da equipe do Demócrito Rocha, se preparando para as competições oficiais 2023. Bom dia Marquinhos! Fala meu diretor Daniel Portado, fala galera, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão. Estamos voltando com tudo nesse ano de 2023, só alegria, só harmonia e quem ganha com tudo isso é você que está ligado em nossas transmissões. Você que ainda não segue o Grupo Lente Digital, vai lá no Instagram, arroba Grupo Lente Digital. Assim também está o Facebook, está o Twist, está o Orkut, está o MSN, até tudo, viu amigo? E hoje nada mais, nada menos do que o desafio municipal, Demócrito Rocha versus a equipe do Novo Atlético. Então galera, segue, compartilha essa transmissão, manda para geral, manda para todo mundo aí. Não deixa escapar ninguém, manda para o grupo do futebol, manda para o grupo dos vizinhos, grupo da fofoca, grupo da novela. Tem grupo de todo jeito, meu amigo. Então você nessa manhã maravilhosa não pode perder nenhum detalhe. Novo Atlético versus a equipe do Demócrito Rocha. Então para isso galera, nós temos também detalhes muito importantes. Opa, ia caindo ali. Muito importantes como medalha Fair Play, tem arbitragem de qualidade, viu galerinha? Daqui a pouquinho você vai ver o show de arbitragem nessa manhã maravilhosa. Temos aí o troféu também Fair Play. Temos aí o troféu de, a medalha Fair Play, o troféu de melhor, a equipe campeã, que é um desafio. Então é sempre bom, hein? Então galera, segue aí também no Instagram, arroba Marquinhos Cearense, hein? Marquinhos com a letra K. Vai lá no Instagram e segue que eu estarei seguindo de volta. Como meu diretor Daniel Furtado já abriu a nossa transmissão, e então já vou anunciar para vocês aqui as escalações de ambas as equipes, que ainda não estão em quadra, estão ali na concentração. Tem uma capitã ali que ela está olhando para mim, camisa 10, faixa. Ela disse, olha Marquinhos, hoje eu vou me garantir, eu vou dar o máximo. É ela, a Mirley, camisa 10 da equipe do Demócrito Rocha. Então vou saindo aqui de ladinho, as equipes já estão preparadinhas, daqui a pouquinho fala a escalação. Você vê ali tem até torcida organizada, a molecada com garrafa na mão, rodo do lado, vassoura do outro. Eu estou com medo é desses meninos saírem voando. E um alô ali para a galera das resenhas, e o meu parceiro Alô Calcaia, que está ali presente com a gente ali. O cara achou, o cara há 10 anos ali. A galera ali, a galera está na arquibancada apontando ali um ampar. É o pé de pá, é? Rapaz, Daniel Furtado, vai ter o podtest e ali tem o pé de pá. O que você acha do menino 14 anos, calçando o número 48, Daniel? Eu vou dizer, quando esse menino do pezão nasceu, os pés teve que nascer fora a parte, viu? Desmontaram ele para tirar os pés, viu Marquinhos? Rapaz, acabou com o brinquedo de papai esse menino, viu? Segundo a lenda, que diz que parece que ele... Segundo a lenda, diz que ele não nasceu saindo da cabeça, né? Primeiro meia hora puxando os pés. Eita, meu irmão! E se entrosar, resenha como de irmola, viu meu filho? É verdade. Tem uma pessoa ali que está dando rabissaca, machucou a mão, uma goleira arengueira que está ali. Ela foi trabalhar, pegar uma galinha e acabou machucando o dedo ali, viu? Vou dizer, Daniel Purtado, a Jade, saudade da Jade nas nossas transmissões, né Daniel? Já a Jade, a Jade que se machucou e está em fase de recuperação. Se Deus quiser, vai estar bem aí para enfrentar a questão do movimento esportivo em Fortaleza e região metropolitana. O Demócrito Rocha vem trabalhando com a equipe muito forte, viu Marquinhos? É verdade, verdade. E crescendo a cada dia, né Daniel? Vale ressaltar que tem um trabalho excepcional da administração da equipe do Demócrito Rocha. Temos o Alain como presidente, temos o professor Luciano. Temos ali a galera show, a galera marcando presença sempre em todas as partidas. É sempre bom, a diretoria está acompanhando. Nós temos também aqui o privilégio de estar com a galera do futebol de Travinha. Futebol de Travinha que após essa partida vai estar realizando alguns jogos, né Daniel? Exatamente, futebol de Travinha também que movimenta a capital cearense é o professor Vinícius à frente do futebol de Travinha, movimentando aí a galera da comunidade através do futebol de Travinha. Futebol de Travinha aqui praticamente é uma novidade aqui para o lado do Nordeste, a federação brasileira, se eu não me engano, e aqui para o lado de Mossoró, se eu não me engano, o grande do Norte, a galera está de parabéns em movimentar o futebol de Travinha. Tudo novo, voltando aí com o grupo Lente Digital, Mesa Esportiva, teve o segundo programa do ano, semana passada, segunda-feira tem aí para você programa ao vivo com o Marquinhos e o Vitinho. Tudo o que acontece na comunidade é bem visto e falado pelo Marquinhos cearense e o Vitor Pinheiro no grupo Lente Digital. Verdade, meu diretor Daniel Furtado. Estamos aqui com uma presença ilustre aqui que a galera... Vem cá, vem cá, é o Gabriel, Gabriel. Correu. Vem cá, vem cá. Correu. Chico Pezão, vem cá, Chico Pezão. A torcida ali, 44 mil pessoas da arquivocada pediram aqui a sua entrevista. Chega aqui, é o Gabriel, né, Gabriel? Chega aqui, Gabriel. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Gabriel. Olha, vem cá, Gabriel. Onde, meu filho? Vem cá, é resenha da galera ali, vem cá. Qual é a resenha daquela galera ali curtida? A galera gosta muito de tu, né? É o meu fã. São teu fã, mas por que são teu fã? É, ali, a tua galera é uma galera feia. Putz grilo, viu, vai? Vem cá, galera feia, tudo horrível. Tudo horrível ali. Vem cá, Gabriel, chega mais pertinho. Trabalhar num trem de terror, hein? Gabriel, por que que a galera ali tá te chamando de Chico Pezão? Por quê? Sei lá, não sei não. Rapaz, você calça 30 e 35, é? É. 35. 35 só dos dedos, né, garoto? Ei, macho, eu tenho uma unha do pé grande, mas esse rapaz aí, minha unha dá pra fazer uma colhada dele, dá pra fazer uma concha, viu, Marquinhos? Show de bola. Olha aí a galera do Demócrito Rocha, já tá ali perfilando aí, já prontinha pra iniciar a partida. Acho que vou começar lá, né? Ali entrou primeiramente a equipe do Demócrito Rocha. Acho que agora daqui a pouquinho vai tá entrando a galera do Novo Atlético. O Novo Atlético aí é um time bacana, um time que é de tradição também. Temos aí a Paredão Emily. Paredão Emily que é muito conhecida nas nossas telinhas. Pega a bola demais. Aí agora já entrando aí a equipe do Novo Atlético. Clube Novo Atlético. Show de bola. Galerinha, já as nossas expectativas e daí isso, essa partida maravilhosa. Arbitragem tá por conta do fera Thiago. Thiago aí é fera da arbitragem, já bem experiente no ramo. E é o treinador, o professor Luciano. Vamos acompanhar. Vou vender um mechãozinho aqui, Marquinhos. Vou vender um mechãozinho. Na hora, meu diretor. 2023, Casa Nova, Tudo Novo, Grupo Lente Digital, reformado na sua própria sede. Então, galera, aí você que tem o seu comércio de bairro, a sua loja, quer divulgar e não tem a oportunidade, do Grupo Lente Digital você tem a oportunidade de divulgar em duas rádios. Você tem a oportunidade de divulgar em uma TV, em um pacote só. São 20 chamadas vietadas em cada rádio e também para a TV em forma de vídeo comercial. Entra aí no Instagram, no direct, procura se informar mais que a direção e a produção entram em contato com você. Tá aí, portanto, os dois times perfilados. Marquinhos, o professor vai já dar início. 20 e 20 de muita resenha. É verdade, hein? Agora, ambas as equipes perfiladas. Novo Atlético versus a equipe do Demócrita Rocha. Já passando aí nos cumprimentos, pra você, galerinha, que tá ligado em nossa transmissão. Tem gente. Opa, já tem gente na live do Ninha Furtado. Tem gente, vou deixar a honra com você aí, viu, Marquinhos. E vamos que vamos, meu diretor do Ninha Furtado. Vem aí a equipe do Novo Atlético com a Emily Camisa 12, Daiana 6, Talita com a 7, Meire 10, e a Ana Thaísa com a Camisa 8. Essa é a equipe escalada pelo professor Leandro. Fera Leandro, já escalou essa equipe maravilhosa do Novo Atlético. Já a equipe do Demócrita Rocha vem com a goleira Lohana, número 1. Filha do meu amigo David. Meu amigo David tá aqui na arquibancada, tá ali. Lohana, goleirana número 1. Paredão. Isabelle vem com a 5, a Belinha. Na One 11, Raíssa 13 e a Mirlem Camisa 10. A Mirlem aí, capitã da equipe hoje. Nessa manhã, espetacular. Temos ali a galera na arquibancada também. Você que ainda não segue nossas transmissões, galerinha. Não esquece de estar curtindo, compartilhando, hein. Jogo banho aqui no Grupo Lente Digital de Comunicação. Gledson Leite. Olá, meus amigos da Rádio Lente Digital. Em primeiro lugar, eu amo vocês. Marquinho, cadê minha blusa da rádio? Ô, Gleice, vamos providenciar assim, viu. Te esperamos pra esse ano. Te vira, Marquinho. Eu vou sim, eu vou presentear aqui, meu amigo Gleice. É Nova Logo. Não teve como a gente fabricar no ano passado, que já tava final de temporada. E nós tínhamos que iniciar esse ano pra apresentar a Nova Logo. Que graças a Deus, perfeita. Graças a Deus. Maravilhosa. Ó a galerinha que tá chegando aí do Marquinhos. Ó o like, ó o like. Não se esquece do like. É verdade. Compartilhar, galerinha. Dá uma compartilhada pra gente estar nessa vibe aqui. Juntos. Nessa manhã maravilhosa. Cadê aqui? Agora já tô compartilhando aqui essa transmissão maravilhosa. Opa, opa. Pronto. Já fiz aqui o meu compartilhamento. Agora a bola vai rolar, galerinha. Professor Tiago já tá ligadinho no lance. Aí a Mirlen, capitã, camisa 10. É ela que manda, galerinha. Agora sim, valendo o desafio municipal nessa manhã maravilhosa. Demócrito Rocha versus a equipe do Novo Atlético. Aí a Nauane já rouba a bola aqui do Novo Atlético. Lá vai. Minha já deu passe. Aí, essa bola foi forte saindo pela linha lateral. Não tinha como meter uma velocidade nessa hora da partida. Início de jogo. Então, galerinha, sejam bem-vindos a nossas transmissões. Pedro Henrique, vamos, Demócrito. Aí a equipe do Novo Atlético tentou dar o passe. Belinha não alcançou. Opa, Lohana saiu. Já chegou ali na pressão a Dayana, número 6, da equipe do Novo Atlético. Aí dominou a bola na Nauane. Saindo pro Manamano. Deu passe. Deu aquele velho tapinha na Nauane. Bola desviada pela Talita e é escanteio. É a minha posição. Meu diretor tá todo torto aqui. Então, vai dar uma canseira, meu diretor. E lá vem o contra-ataque. Novo Atlético. Deu passe muito forte nas costas da Talita. A Talita disse, mulher, dá esse passe direito, mulher. Aí a Belinha, trabalhando com a Raíssa. No meio, Minha, tentou a tabela. Talita tocou na bola. A bola é lateral pra equipe do Demócrito. Aí a Raíssa. Tentou tabelar. Saiu com o bolo e tudo. Mas a marcação pegou. Olha a Nauane. A Emelie faz a defesa e tira. Ah, quem é? Arisli. Arisli tá no jogo. Olha aí. Quase que dá um contra-ataque. Já ganhou a bola a Mery. Tentou dar o passe. E Mery. Pegou a marcação a Nauane. Aí deu o passe pra trás. Arisli. Mery. Mery não vai. Não vai não. O professor Leandro tá dizendo. Mery, dá uma segurada. Não vai. Esfria um pouco mais. Recordai. Recordai. Aí tentou o passe pra Mery. Ficou com ela, Belinha. Tenta roubar a bola a equipe do Novo Atlético. É 0x0. É o desafio municipal. Valendo o troféu. Incentivo aí do professor Vinícius da Travinha. Diretor. Presidente. Cara que tá marcando presença nessa manhã maravilhosa. Incentivando aí. Abrilhantando cada vez mais. Esse jogo que tornou-se um desafio. Aí Arisli. Saindo pra jogo. Fez o lançamento. Belinha. Antecipou. Pode pintar contra-ataque. Raíssa. Pode passar em profundidade. No mano a mano. Deu o passe errado. Raíssa. Deixou a bola sair pela lateral. Você que tá ligado em nossa transmissão. Não esquece de tá curtindo e compartilhando. Aí a Mery. Nawane. No mano a mano. Tentou. Deu o passe errado. Lá vem Thalita. Tentou puxar a bola lá a Thalita. Voltou atrás. Arisli. Tentando fechar a marcação. Raíssa. Deu o passe pra trás. A bola vai sobrar pra Lohana. Mirlen. Tentou o passe errado. Thalita na marcação. Raíssa. Pegou a primeira falta. Thiago. Foi falta clara. Não é Daniel? Primeira falta do jogo. Uma falta clara. Foi muito bem o árbitro. Lembrando Marquinhos. Que é começo de temporada. Para as duas equipes. As competições oficiais. Não começaram. Então. Vem aí a sequência de amistoso. Para a galerinha. Para a mulherada. Pegar o ritmo. É verdade, viu? E o ritmo bom. Aí a Mille vai pra bola. A Arisli e Thalita. Parece pra ela. Na barreira. Parece raíssa. Pra ela. Parece pra ela. Aí o professor Luciano. Aparece. Aparece. Agora. Será que vem tática? Ou será que vem finalização? E vem tática. Raíssa. E sobrou o Mille da trave. Sobrou a Isabela da trave de novo. Jogada bem trabalhada, né Daniel? Jogada bem trabalhada. Duas tentativas do Demócrito Rocha na trave. Que pena que bola na trave não é gol. É verdade. Arisli. Lindo passo. Olha a Mery. Tentou. Experiente. Mery. Bateu. Lohana faz a defesa. O jogo tá começando a ficar lá e cá, né Gabriel? Lá, 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 lá. Ele. Queria esse emprego aí? Tava moleza? Que nada. Nawane. Aprendi com o meu parceiro aqui, viu? Olha, bateu de longe. Lohana. Bola deseada aí, escanteio. Tem gente. Vamos agora pra live que tem gente. Vamos pros comentários, galerinha. Aí o escanteio. Bola na área sozinha. Lohana faz a festa. Primeira defesa do jogo. Que importância que é em direção ao gol da Lohana, Marquinhos. É verdade, meu diretor. Agradecer também a Gilmara que abriu as portas aqui do Colégio Paulo Sarazate pra receber esse desafio. Abriu a diretora, parabéns aí pela participação. Abriu só a quadra não, foi o complexo todo, viu, Marquinhos? É verdade, então é muito bem aí, parabéns. Tá tudo aberto pra comunidade, viu? E será que vem agora contra-ataque Raíssa? Ela sozinha contra três. Agora achou o passe, Mirne. Dominou a bola. Daqui a pouquinho vou falar com exclusividade sobre a Gilmara. Diretor do Colégio Paulo Sarazate. E é bom, né, Daniel? A participação da diretora da escola. Exatamente. Abriu aqui a quadra, abriu o ginásio. Trabalhar com a comunidade, isso é muito importante, Marquinhos. Verdade, verdade. Daqui eu já fui lá, tu na live. Vou olhar agora, meu diretor Daniel Furtado. É muita gente aqui chegando. Olha aí, fez o lançamento, já pegou a bola, Belinha. Estreio da Silva, vamos lá. Estreio daqui a pouquinho. Olha aí a Belinha. Na One, no Manamano. Será que tem gol? Passe muito forte para a Mirne, hein? Perdido de tempo ali da galera do Novo Atlético, o professor Leandro. Enquanto isso, eu vou agora nos comentários. Não balança. Estênio. Não balança. Estênio da Silva de Oliveira. Balançar, cangalha, câmera, balança. Você aí que está sentindo aí, o balançar da câmera é arquibancado aqui. Oito mil pessoas na nossa lateral, mas tem um cara especial. Gabriel, vem para cá, Gabriel. Chega aí, Gabriel. Muito bom dia, Gabriel. Ei, Liseira, chega aí, Gabriel. Chega aí, Liseira. Rapaz, a galera ali, ó. A galera ali marcando presença ali. É seu fã ali, a galera? É. Todo mundo ali é fã? Não tem coragem de pedir autógrafo. Ah, e aí não tem coragem de pedir autógrafo, né? O que é que você... Manda um recado para essa galera aqui. Espera aí, pessoal. Manda um recado aí para eu pisar nos meus pés aqui. Manda aí. A galera... A galera é rezinha demais, hein? Pediram aqui para filmar o pé do cara. Mas não tem resolução, não. Não tem como, não, porque... É grande demais o pé, meu irmão. É brincadeira, viu, Gabriel? Nós estamos juntos aqui. Você é um cara presença. Tem gente. É um cara show. Goleiro de aluguel? Goleiro de aluguel. Gabriel, produtor 16. O que é que ele produz, hein? Vamos lá. Vamos olhar as redes sociais do Gabriel depois. Vamos ver se é bom. Hamilton Melo. Hamilton das placas. Valeu, Hamilton. Show de bola. Que é placa de qualidade. Troféu. Destaques aí. Hamilton Melo, hein? O cara é fera demais. Grande abraço, Hamilton. Olha aí. Tentou. Mene deu passe. Mene na marcação. No bate, rebate. Sobrou. É no Manamano. É a Mene. A bola sobrou na One. Tá livre. Raíssa também. Ela bateu direto pro gol. Ó, Marquinhos. Foi fominha, Marquinhos. Era pra ela ter cruzado a bola. A Raíssa tava livre, Daniel Furtado. Segurando ali a trave. E não tinha nenhuma dificuldade pra colocar essa bola pra dentro, hein? Livre, livre, livre. Aí a Mene. Aí, tá bom, aí tá bom. Tentou o passe a Belinha. Tira aqui. Tenta tirar a Dayana. Agora a Mene. Lá vem contra-ataque. A bola sobrou. Olha a Millen. Gol! Do Demócrito! Millen! Sobrou pra ela. Ela encaixou o pé. Pancada. E aí abriu o placar. Um a zero pra equipe do Demócrito Rocha, Daniel. Martinhos. A equipe, eu esqueci, a equipe azul aí. É o novo Atlético. O novo Atlético dormiu. Tentou sair em velocidade. A equipe do Demócrito Rocha não dormiu no lance. Tomou a bola. Marcando aí o primeiro de frente com a goleirona. Que nada pode fazer. Um a zero do Demócrito Rocha. Por enquanto, primeiro tempo. É verdade, hein? Olha aí a Belinha. Tentou a marcação. Tentou antecipar sobre a Mene. A Mene que é uma excelente goleira. Boa goleira. Mas aí não teve muito o que fazer. Elogiar aqui a Belinha. Que de uns tempos pra cá. Pegou massa muscular. Tá desenvolvendo. Viu, Martinho? Verdade, viu, Daniel? Exatamente. Pra você que tá ligadinho. Vai curtindo. Vai compartilhando. Grupo Lente Digital de Comunicação. A diferença no futsal feminino. Quem faz é você. Que dá seu like. Dá seu like aí. Tô precisando de like. Quanto mais like, melhor será. Ao vivo direto do Colégio de Ginásio. Paulo Sarazate. Rua de bola. No Demócrito Rocha. Daniel, você falando aí da evolução da... Da Belinha. Da Belinha. Que realmente a gente acompanhou essa evolução, né, Daniel Furtado? E evolução também de todo o projeto do Demócrito Rocha. Porque hoje tá jogando praticamente com a base completa. De adulto só tem duas atletas. Que é a Joiane e a Giovanna. As demais são todas... E a goleira, a Inês. Isso. As demais são todas atletas da base. Ou seja, praticamente 90% da equipe, Daniel, é toda da base. Parabéns a essas meninas. É 15, 16, 17 anos no máximo. Então isso aí é bom, né? O crescimento do Demócrito Rocha. A gente tá vendo também essa evolução, né, Daniel? Exatamente, Marquinhos. Crescimento aí da modalidade do futsal feminino. Isso aí é muito bom dentro da capital serença em todo o estado. Olha aí, olha aí, Daniel Arraíssa no Manamano. Tentou o drible. Saiu com bola e tudo. Ia ser um golaço. Ia ser um golaço. Olha quem tá ali, Marquinhos, chegando. A mais arengueira das arengueiras. Já chegou logo pegando os rodo. Rapaz, Daniel. Não tem bom, viu? Olha aí a Meire na marcação. Voltou atrás. Com a Arisley. Olha aí, não conseguiu o domínio da Dayana. Sai do Emily. Belinha. Tentou fazer o lançamento pra Raíssa, não conseguiu o Millen. Aí a Emily. Deu passe, tá à frente, Manamano. Tentou a tabela. Mas aí recupera a equipe do Novo Atlético. Bola saindo pela lateral. Um abraço ali pra meu parceiro David. Tá ali, o meu parceiro David ali. Dez anos. Gente boa demais. Olha aí a Raíssa. No passe, recebeu o Millen. Fecha que fecha a casinha. Dormiu. Dormiu a velocidade, Marcos. Falta a velocidade agora no Democturrax. É verdade. Aí a Raíssa. Millen. Tentou achar a Belinha. A bola saiu pela lateral. Ali o jogador de basquete. 2 metros e 45 de altura. Rapaz, futebol aonde? Ali é basqueteiro. Ali o cara joga muito, viu? Aí a Belinha. Tentou o trabalho lá com a Emily. A bola sobrou pra ela. Fecha que fecha bem. Já tem modificação na equipe do Demócrito Rocha. A Ana Júlia já tá na quadra. Olha a Raíssa no manda a mano. Gol do Demócrito. Raíssa pegou a bola de frente. Não teve perdão. Abre 2x0 no placar, Daniel. É, de novo, Marquinhos. Dormiu a marcação. Dormiram na série de bola. O Demócrito Rocha tomou, fez lá o seu segundo gol. Primeiro tempo, 2x0 para o Demócrito Rocha, Marquinhos. É verdade, meu diretor do Dia Furtado. Vale ressaltar também do Dia Furtado. Ô, Marquinhos, deixa eu te falar uma coisa. Opa, na hora? Seu cabelo tá cheio de poeira branca aqui, viu? O meu? É, cheio de poeira branca. É covardia, Daniel Furtado. É porque jogaram o gol, mano, viu? É não, é cabelo branco mesmo. Ah, é? Deu um ninho aí, um ninho. Olha aí, a Emily. Deitor, dá o passe pra Raíssa. Aí a bola não chegou com perfeição. Fazendo a substituição, o professor Luciano. Daqui a pouquinho eu falo. Olha aí, lá vem contra-ataque, Emily. Emily faz a defesa. Faltou a esquerda aí, viu, Marquinhos? Faltou aí, tá faltando o treino de finalização. A bola saiu. Não fala isso não, o professor Luciano tá só lhe ouvindo aqui. Ele vai cobrar esse treino de finalização com a perna esquerda da Birley. Só lembrando, Daniel Furtado, como nós falamos aqui, a equipe da base. E essa que entrou como fixa. Entrou como fixa é a Julinha. Apenas, essa que tá com a bola aí, Daniel. Essa que pegou aí agora. Apenas 15 anos de idade, hein. E joga bem de fixa, Daniel. Tentou dar o passe. Ah, vem contra-ataque. Opa! A Mirley. Chegou no tranco. E o Thiago pegou a falta. Na realidade, Marquinhos, se ela tivesse ido só na bola por baixo, não tinha sido falta. Mas ela tragou embaixo e jogou o corpo. Com certeza. Em cima da adversária derrubando. Por isso o professor corretamente marca aí a falta. É verdade. Falta sobre a Thaísa, camisa 8 da equipe. Acho que ela não tá bem ali a Thalita. Olha, bateu direto o Lohana. Fez a defesa, Lohana. E a bola subiu lá no painel ali do basquete, digamos assim. Na tabela do basquete, né. Painel, gostei, hein. É o painel. Porque é tabela. Diz que é tabela, mas sempre foi tabela, né, Daniel? Mas eu sempre achei estranho. Olha aí, a Mirley. Lá vem Raíssa no contra-ataque. Vai finalizar Raíssa. Deu passe. Não passou a bola. Lá vem contra-ataque. Tira. Faz parte. Tá quase certo, Marquinhos. Tá quase certo. Tira aqui, Marquinhos. Tira aqui. Opa. A gente regulariza no segundo tempo, Jair. É verdade, meu querido diretor. A gente tomou o tranco. A Raíssa. A balança pela lateral. Aí dá certo. Deixa eu colocar aqui, Daniel. Dá, peraí, deixa eu... Vai, 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 diminui, 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 diminui. A Raíssa. Deu passe. Não chegou até a Thaísa. Marquinhos, confere só o áudio aí, Marquinhos. Vou tá conferindo agora, meu diretor do Jair Furtado. Aqui a câmera é boa, viu? Tomamos uma bolada. Mas aqui estamos recuperados. Já tá tudo ok. Então, galerinha... Só atualizar aqui, meu diretor do Jair Furtado. Lá, vem aqui, Vila Demócrata. A bola sai pela lateral. Beleza, o áudio show. Tudo certinho, meu diretor do Jair Furtado. Olha o lançamento. Brigando pela bola. Lá vai Julinha. Adiantou. Mirlen. Olha aí a Mirlen. Bateu direto o Emelie. Faz a defesa. Então, galerinha, você que tá aí nos comentários, um grande abraço. Não esquece de estar curtindo e compartilhando essa transmissão. Olha aí no contra-ataque, Julinha. Olha aí, rapaz. Beleza. Gira que gira bem. Olha a Risley. Que topasse. Raíssa no pé de ferro ganhou. Vai pro contra-ataque. Olha aí a Emelie. É só tocar, vai fazer o gol. Perdeu a oportunidade a equipe do Demócrito. Olha aí, a Emelie bateu direto. Emelie pra Emelie. Melhor paredão, hein. Vai pedir o tempo aqui o professor Luciano. Lateral do Demócrito Rocha. O professor Luciano pediu o tempo aqui. Vai fazer aquela cobrança das meninas. Questão tática, questão de finalização. Daniel, tudo ok, né? Tô montando no canto. Tô montando no canto. Ah, tá montando aqui, remontando aqui. Tomamos aqui uma boladinha. Mas, graças a Deus, tudo ok nos equipamentos. E mais uma vez, parabenizar a diretora da escola, a Gilmara, que abriu aqui o ginásio pra toda a comunidade. Pra esse desafio ser feito. Parabéns aí pela participação. Diretora, somos seu fã, hein, diretora? Muito obrigado aí. Muito obrigado. É bom, né, Daniel? Ter essa participação, né, Daniel? Exatamente, Marquinhos. É muito interessante essa participação da galera. Pronto, Marquinhos, tudo é normal? Ah, agora sim, galerinha, tudo normal. Pedimos desculpas a você aí. Essa movimentação é o desencaixe aqui das câmeras. Tudo certinho. Ah, agora tudo ok. Agora tudo legal. A Julinha tem uma postura já bem madura, viu, Daniel? A Julinha é camisa 4 ali, ela é pivô, mas ela tem uma maturidade ali, ela coordena. Agora ela dando as coordenadas, é muito importante isso. Exatamente. Cadê a Jadiel, hein? Meu filho, você não sabe quantas canelas entortou o tripé. É verdade, viu? Faz parte, faz parte. Daqui a pouquinho a gente vai dar um ajustezinho aqui, Daniel Furtado. Não, eu dei um ajuste depois da transmissão, sem problema. Isso faz parte. Isso é sinal que o material está sendo usado. Exatamente, viu? E passou aí pelo selo do Inmetro, né, Daniel? Ave Maria. Uma bolada dessas, só essa entortadinha. Vou dizer, hein? Estamos eleitos. Já tem substituição daqui do novo Atlético. Já tentou fazer o lançamento do Julinha. Cuidado, Julinha. Ui, Julinha. A Julinha não brinca em serviço. A Edilene já está no jogo. Tentou a marcação, Edilene. Já deu passe a Raíssa. Tabelo com a Emily. A bola passa. Sai da linha de fundo. E o placar 2x0 para a equipe do Demócrito Rocha. A torcida está pedindo aqui nos comentários. Cadê Jadiel? Jadiel ali está com a mão, com a munheca. Munheca machucada. Opa, opa, opa. Falta em dois lances, Daniel. Não ficou atenta ali a Thalita. Voltou essa bola para a Emily. Alô, Calcaia. Alô, meu parceiro Gabriel. Daniel Portado. Por que chamaram o pé de caçamba, hein, Daniel? Rapaz, é porque o bichinho ali se botar ali para trabalhar na prefeitura. Não vai precisar de trator. Vai espalhar o asfalto normalmente. Olha aí. Dois lances. Emily voltou. Raíssa. Edilene. Final de primeiro tempo. Dois para a equipe do Demócrito Rocha. Zero para a equipe do Novo Atlético. Julinha, fica aqui no meio. Fica aqui com a gente. Show de bola. Enquanto iremos, Daniel Portado. E a caneta não caiu. Intervalo 2x0 para a equipe do Demócrito Rocha versus a equipe do Novo Atlético no desafio municipal. Como citamos para vocês que estão nos assistindo, a equipe do Demócrito Rocha vem crescendo bastante nesse ano de 2023. Vem fazendo aquela mistura básica com adulto. Hoje, de adulto, nós só temos duas. Três, né? Com o goleiro, Paredão Inês, Giovanna e a Joiane. E aqui, uma das joias raras, talismã, a Julinha, fixa da equipe do Demócrito Rocha. Julinha, seja bem-vinda às nossas transmissões. Você com figurinha inédita. O que você está achando de estar participando desse grupo maravilhoso que é o Demócrito Rocha? Ah, está muito bom. Me apoiou no momento em que, tipo, o futebol é a minha vida, entendeu? Me apoiou no momento em que eu mais precisava do Demócrito, né? E está sendo muito bom, maravilhoso. Aprendi muitas coisas também. E é sobre. E como você ficou sabendo do grupo Demócrito Rocha? Não, porque eu estava jogando um campeonato, aí o professor daqui, que é o Gil, do adulto, aí ele me perguntou se eu queria aprovar, aí eu falei que sim. Falei que sim. Aí pronto, aí ele me chamou e eu vim. E já chegou, é assim mesmo, as arengueiras chegam para bagunçar? É, desse jeito. Então você está se dando bem? Sim, demais. O que você almeja aqui na equipe do Demócrito Rocha? É, né? Não tenho muito o que falar. Muitos títulos, voar pela frente, né? Ser jogadora internacional pelo mundo inteiro. Olha, coisa boa, hein? Então parabéns, hein, Julinha? Deixa todos os seus acessos para a galera. É, Julinha, só bota o Julinha, vai aparecer. Show de bola, muito obrigado, Julinha. Descansa lá um pouquinho e bom segundo tempo, hein? Marquinhos, Marquinhos. Opa, meu diretor Daninho Furtado. A federação lá, o pessoal da federação. Ah, sim, está ali o Vinícius. Chega aqui, meu presidente da federação de travinha, que está incrementando essa manhã maravilhosa. Essa manhã show transformou um amistoso, simples amistoso, com um desafio. Ou seja, está para encher essa manhã maravilhosa, colocando aquele detalhezinho a mais, presenteando com o troféu. Chegou aqui, olha, o troféu aqui para a equipe vencedora. Vinícius, seja muito bem-vindo nessa transição maravilhosa. Vem para cá, meu guerreiro. Fique do lado, fique do outro aqui, dá certinho. Vinícius, seja bem-vindo em nossas transições mais uma vez, né? Então, uma forma de incentivo, você, primeiramente, falar do salão, daqui a pouquinho falar do travinha. Mas você, com uma forma de incentivo, colocou um troféu lá para dar um ânimo a mais a essa manhã maravilhosa? Primeiro, parabenizar, né? Parabenizar a todos os atletas, parabenizar o evento maravilhoso. E nós, como federação, a gente realmente veio incrementar mais esse amistoso, que virou realmente um desafio. E a gente está aqui como federação, com o secretário Fabiano Lima. Trouxemos ali, olha, o troféu. Os meninos estão só olhando para ele ali, olha. Olha, eu também dei a minha olhadinha ali, eu queria estar jogando nessa hora, viu? É interessante, né? E nós, como federação, a gente está visitando os projetos, as escolias. E eu quero convidar você para filiar, assim, a federação. Você é filiado, né? O DJ, né? O Demócrata Rocha, é um filiado da federação. Por isso, nós estamos aqui acompanhando o futsal. Coisa boa, maravilhosa. Aqui é o Fabiano, né? A minha direita, Fabiano, para você. Esse início de temporada, o que vem por aí do futebol de travinha? Pronto, a gente continua na batalha de conseguir alguns recursos, né, Vinícius? Para que a gente possa fazer isso em toda a fortaleza. E como o Vinícius falou, o presidente falou, A gente não espera que as federações, aliás, os times de futebol venham até a gente. Pelo contrário, a partir do momento que eles se filiam e é um federado nosso, a gente, federação, sai lá do nosso banco, lá, e vem aqui praticar aqui o esporte junto com eles. É muito bacana, galera. É um algo diferencial que você está acompanhando aqui. Ah, mas como é o futebol de travinha? Acompanha aí. E como é que faz para a galera entrar nas redes sociais para acompanhar aí a federação de travinha? Felice é a federação. Procura as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, os nossos contatos. O nosso secretário, Fábio, vai falar mais um pouquinho sobre isso aí, que é para você também fazer parte dessa história. Show de bola. Beleza, galera. No Instagram, como é que faz para a galera chegar lá? FC F Travinha. E lá pelo Facebook é só você digitar a travinha, tenho certeza que já vai entrar no nosso Facebook. E parabenizar a todos aí, agradeço de coração aí também, Lente Digital, que sempre está fazendo essa parceria junto com a gente também. E se Deus quiser, esse ano 2023 vai ter muita coisa boa aí. Lente Digital, Federação e todos os grupos que praticam esporte em Fortaleza. Ô, coisa boa. E eu quero estar presente com a galera da Travinha, viu? Obrigado, Fabiano. Obrigado, Vinícius. Que Deus abençoe vocês, hein? Obrigado, Guerreiros. E vou sair aqui rapidinho, porque é desafio e as meninas não querem perder um só segundo. A Arisley disse, vamos virar o jogo. Ela acabou de dizer aqui para mim, hein? Eu ouvi, eu sou testemunha. Rapaz. Chama a menina. É porque tem a entrevista do final. É? Cadê, Emily? Cadê a paredão, Emily? Cadê a Emily? Paredão, Emily? A Emily sumiu? Eu voltei. Tá aqui, vem cá, paredão, Emily. Vem cá. As meninas ali cobraram. Vem cá rapidinho. Cadê, Thiago? As meninas ali cobraram. Ah, vê se você só vai entrevistar. A Arisley foi a primeira. A Arisley brigou, né? Não, não, não. É, tranquilinha? Nós estávamos esperando você chegar, você é a paredão aqui, para a entrevista. A gente tinha anotado ali. Aí a galera pediu, ó, quero entrevistar a Emily, quero entrevistar a Emily. Aí a Arisley ficou agoniada. Tem que entrevistar nós, é nós. Calma, relaxa. E aí, desafio. Estamos perdendo 2x0. O que fazer para voltar para a segunda etapa e garantir o troféu de vencedor do desafio? Colocar a cabeça em jogo, procurar consertar o que está errado. E até o resultado. Show de bola. O paredão Emily, vou sair aqui porque já vai começar o jogo, hein? Deixa as suas redes sociais para a galera rapidinho. Não, como é? Deixa as suas redes sociais, o seu Instagram. Emile Nogueira17 e a nós aí. Essa Emily aqui é fora do comum. Arisley, pronto! Muito obrigado. Agora sim a bola vai rolar. Tiago já deu início a essa segunda etapa. 20 minutinhos para saber quem vai levar o troféu do desafio dessa manhã maravilhosa. Desafio municipal, hein? Demócrito Rocha versus a equipe do Novo Atlético. Tiraram o troféu dali. Já viram o Gimbo cair aqui do abolado e tiraram o troféu. É verdade, já tiraram o troféu dali. Giovana. Já deu o passe em profundidade, Camille. Lançou aqui. Golaço! Meu Deus do céu. Pegou ali na orelha da bola. Aí Giovana. Finalizou Giovana. A bola sobrou. Camille. Tira que tira bem a equipe do Novo Atlético. E a bola foi para fora. Na pressão aí o Demócrito. Pegou ali a Dayana. Sentiu. Vou ver se eu consigo me posicionar melhor. Rapaz, meu diretor aqui. Eu estou vendo aqui. Você é um deitado em pé que você está aí. É assim mesmo, meu diretor. É uma precisão, Marquinhos. E é a necessidade, né? Mas é isso aí, galera. Então a galera da live vai chorar. Você que está ligado em nossa transmissão, não esquece que está curtindo e compartilhando. 2x0 o Demócrito Rocha. Olha a Thalita. Tentando sair. Se voltar é perigo. Ai, 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 ai. Não podia recuar, Marquinhos. A Sari ainda disse, e mim não, e mim não. Ai acabou tocando. E ai é dois lances. Faltam dois lances para a equipe do Demócrito Rocha. Pronto. Faltam dois lances. Quem é que vai bater? Quem é que vai bater? Tá Joiane e tá a Giovanna ali. Tá a saída da bola. Aí o JJ, né? JJ não, o JG. Aí o Giovanna é com o G. Giovanna é com o G. Exatamente. Português, meu filho. Para compreender, tem que nascer no Brasil mesmo. Porque nem Portugal deu jeito. É verdade, hein? A Joiane ali ia fazer a cobrança. A Thalita na marcação. É dois lances. É dois lances. É a Joiane bateu direto. Ela não quis conversa. Se desviassem alguém, era gol, hein? Contou com o segundo toque. Olha aí a Meire. Evitou a série de bola, Joiane. Giovanna. Marcando aí meia quadra a equipe do Novo Atlético. Olha a Meire, não conseguiu receber a bola. Olha a pancada, meu Deus do céu. O Demócrito já chegou apertando ali com a Sara. Sara, camisa doce, já tá no joguinho. Dormiu. Rolando a bola. Ela perdeu a bola e foi reclamar. Eu não entendi o que ela falou, Marquinhos. Também não. Ela falou, meu, o Gregorio, 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 o Gregorio. Agora sim, já ganhou a bola. Falou o Brasileiro, já ganhou a bola. Lá vem a Thaísa. Thalita não passou. Passou agora, brigando pela bola. Lá vem a Meire, tentou o passe. Thalita, agora o céu, é lateral atlético. Olha, Marquinhos. A número 7. A número 7 aí, parece que ela tá caixingando um pouco na outra equipe, viu? Ela sentiu no primeiro tempo. Saiu com bola e tudo, ela sentiu no primeiro tempo. E aí... Continua caixingando, hein? Olha aí, tentou o passe, Joiane. Joiane, apertou a marcação, evitou a saída de bola. Joiane é muito forte, é fixa muito firme. Tentou o passe, recebeu o Giovanna. No Manamano, adiantou a bola, bateu cruzado. Salvou a defesa, Joiane, bateu pra fora. Sara fez uma linda defesa. Deu aquele gritinho de um. E continuou 2x0. Daniel, estão comendo uma bolacha. Uma bolacha de creme crack. E a bolacha seca só com água. Nem água tem, ela foi procurar água. A água acabou na garrafa. Olha aí, a Joiane. Lá vem contra-ataque, tá livre. Camine, saiu. A paredão Sara Kenia. A Sara fazendo duas defesas importantíssimas. Giovanna, recebeu a Camine, bateu direto o Sara. Marquinhos, tá difícil aí pra outra equipe tirar o resultado de 2x0. Não tá conseguindo chegar, o Demócrito Rocha tem mais volume de jogo no momento. Segundo tempo, 2x0. Demócrito. Verdade, diretor. Tá complicado aí a equipe do Nova Atlético. Agora sim, lá vem contra-ataque Mery. Fez um giro bacana. Tá isso, agora roubou a bola. Joiane já chegou. A Joiane aí faltou mais visão de jogo. Verdade. Tinha gente na frente pra receber. Tentou bater direto. E segurar e esperar a batida dela novamente. É verdade, meu diretor. Olha aí, a Sara fez o lançamento pra Mery. Dominou a bola, escapuliu. Bola molhada, é complicado. Aí Joiane já deu o passe, apertou a marcação. Mery tentou o drible só na bola Joiane. Lá vem contra-ataque Camille, Thaísa. Não quer muita conversa. Olha a Joiane bateu. Sara faz a defesa tranquila. Passou a Mery. Fez o lançamento. Joiane desviou, é escanteio. Lohana. Paredão, Lohana. Filha do meu amigo David tá lá no gol. A bola passou por todo mundo. Sai pela linha lateral. É o desafio municipal. 2x0, Demócrito Rocha sobre o novo Atlético. Sara deu o passe. Camille com o pé invertido. Dominou essa bola. Eu não sou muito a favor não, Daniel. Dominar essa bola com o pé invertido. Que é complicado. Exatamente. Enquanto você domina com o pé invertido, o corpo quer ir pro outro lado. Isso. Faz a outra jogada. É verdade. Aí a Lohana. Faz a defesa tranquila. Sai lá com o Joiane. E a Belinha fica lá na arquibancada torcendo. E batendo palma. Giovana. no meio. Sara bateu. De Sara pra Sara. Tem duas Emilys. Duas Saras. Festa da promoção aí. É bom pra nós, viu, Daniel? É festa da promoção, Marquinhos. É verdade, hein? Alô, Gilmara. Um grande abraço. Diretora da escola, Paulo Sarazate. Parabéns aí pela participação juntamente com a comunidade. É por isso que todo mundo quer estudar nessa escola. Paulo Sarazate, hein? Aqui do... Que é Demócrita Rocha, né, Daniel? É, Demócrita Rocha. Opa, chegou legal. Giovana! Bateu ali pelo lado de fora da rede. Quase ganha o narrador. É verdade, viu? Rapaz, a Rutinha ali tá comendo tanta bolacha seca. Meu Deus do céu, eu tô com pena da bichinha. Ela foi beber um golinho d'água, não tinha mais água na garrafa, viu? Olha aí a Meire. Thaísa. Joiane fecha a marcação. Fechou de novo a bola, não passou. Lá vem a Sara. No pé de ferro. Opa, pegou a falta lá o Thiago. Agora Inês, paredão, já tá no gol a Inês, hein? Substituindo ali a Lohana. Olha lá, Inês, lembrei de Enzo. Ah, o Enzo. Cadê você, Enzo? Olha aí, Giovana. Tentou o passe, lindo passe. Que golaço da Sara! Gol! Do Demócrita! É dela, Sara. Lindo passe da Giovana. Tem gente. E vou já na live com assistência dessa sensacional. Daniel, por estar nessa base do Demócrito, ela vem forte, vem forte demais. Sara fez um gol, é da base. A goleira que foi substituída, Lohana, filha do meu amigo David, tem apenas 14 anos de idade, Daniel. Essa base vem forte do Demócrito, viu? Base boa. Fazendo uma base aí perfeita, Mariquinho. Verdade. Vou estar indo agora nos comentários, a galera participando com a gente. Desses já agradecemos de coração. Olha a pancada! Faz a defesa. Ah, paredão, Sara. Pois tá chegando aqui, opa! O que foi que aconteceu? O segundo vai aguardar ali. Aguardar um instantezinho. Vai voltar lá o lateral, hein? Daqui a pouquinho eu vou aqui... Opa, escanteio, Francilene Moreira. É, fez o lançamento, Giovana dominou. Acho que é a Lene Paredão, hein? Lene Paredão, cadê? Abraço, Marquinhos Cearense, meu amigo Daniel Furtado. Cuida, cadê a minha blusa? Patrocínio. E a Lene, hein? A Lene Paredão. Aqui apita o jogo, os jogos lá no FJU. Lene Paredão. Ô, Paredão. Abraço, Lene. Feliz ano novo. Começa agora o ano, a gente não se viu ainda, mas... Feliz ano novo pra você, tudo de bom. Muito apita este ano, tudo voltando ao normal, se Deus quiser. É verdade, hein? Logo novo, então não se preocupe aí que a secretaria do Grupo Lente Digital... Nós estamos atrás de patrocínio. Estamos finalizando algumas coisas aí pra começar a confeccionar nossas camisas 2023, hein? Grupo Lente Digital de Comunicação, a diferença não foi de salvo feminino. Quem faz é você que tá curtindo, compartilhando e dando seu like. É, faz ali a Lene Paredão. Tô com saudade de uma água, ó. Cadê o meu sonho? Vou pegar uma panela lá do lado. Tem uns copinhos ali, ó. Vem ali na arquibancada. Show de bola. Tá? Pode deixar. Pode mandar esse nível, viu? Aqui a única coisa que a gente pode pegar é cólera. Então, galerinha, você que tá ligado em nossa transição, não esquece que tá curtindo, compartilhando. Cadê o cara do pé pequeno, rapaz? O cara calça 55 ali. Cadê o Gabriel, o pezão? Rapaz, ele foi se enfastar agora, derrubou quatro do Anlapada só com o pé, viu, Daniel? Rapaz, ali, fã do parceiro. Ei, meu filho, a prefeitura tá precisando de trator, patrol, viu? Aí é, né? Ó, o luva de pedreiro se inspirou nele. Tem um luva de pedreiro e tem um pé de pedreiro, viu? Ali é o pé de pedreiro ali, o Gabriel. É o cara amassador de barra, né? Isso pra fazer uma... Uma massa. Um traço de massa, hein, Maguinho? É, no instante, viu? Hoje, se ele morasse na Bahia, ia ser pisador de cacau, viu? Rapaz, eu... Precisou de um cara aí pra trabalhar numa vinheta? Num vinheta, né? Fazer vinho? Só chama ele. Esse aí é o maior fabricador de vinho. Exatamente, ó. Na produção é a maior de ganhar dinheiro, ó. É, Renan. O cara que faz um traço de massa em 30 segundos, né? Dá cinco viradas, já era, Daniel. Pô, é louco. É brincadeiras à parte, galera. A gente tá brincando aqui porque o Gabriel disse, não, pode brincar, pode bagunçar que eu gosto da resenha. Sou amigo de vocês, acompanho aí. Pode brincar que eu gosto. Aí a gente tá brincando aqui, viu? Olha aí a Adelene. Muito obrigado, valeu, Emily. Paredão, Emily. Trouxe aqui água pra nós, Daniel. Valeu, Emily. Opa, lateral. Pode deixar o copo aqui que eu vou usá-lo de novo. Adotei. Já tô com saudade dessas resenhas antes e pós-jogo. Cuida, meu filho. Vocês são demais. Valeu, Lenny. Um abraço pra vocês. Esses comentaristas são profissionais. Você que é profissional da arbitragem. Você é fera demais. Lá vem a equipe do Novo Atlético. Mas a Sarah disse, opa, eu estou aqui. Novo Atlético não consegue ter qualidade técnica quando avança na sua quadra de ataque. Ou perde a bola pra marcação do Demócrito Rocha. Levando a bola pra lateral. Escanteio. Ou dá o contra-ataque pra sujeir mais um gol. Presta atenção. É verdade, viu? Olha aí. Passou por tudo e a bola tentou sair pela lateral. Não saiu. E aí agradece. Opa, pronto. Agora tudo certinho. Lá vem Giovanna. Que lindo passo pra Camille. Mas saiu a Sarah. Sarah fechou muito bem. Lindo a defesa da paredão Sarah. Aí eu vou dizer, Daniel. Ela cresce como nunca. Fechou muito bem a Sarah. Passou. Lá vai Pi. Surgiu o contra-ataque. Surgiu o contra-ataque. Deu o passe. Sarah recupera. Recupera bem. A Aris lhe mandou seguir a arbitragem. Tentou a Camille. A bola sobrou. Sarah. Mais uma defesa. Tá tendo muito trabalho no segundo tempo. A equipe do Novo Atlético. Olha aí. Nesse paredão. Rapaz. Arrancou aplausos. Aqui. Das quatro mil pessoas que estão aqui no ginásio. Olha, Matheus. A torcida nem gostou. É demais. A torcida achou sensacional. Olha aí. Fez o lançamento. A Inês diz eu. Mas a Sarah. Eu também. E encabecei a bola. Aí da funk. Eu. Eu também. Eu. Eu. Eu também. Eu. Eu também. É o funk do grupo Lente Digital de Comunicação. Olha aí. Nesse paredão. A bola sobrou. Pisou em falso. Opa. Já tá no jogo ali a Bianca. Bianca também. Bianca bem jovem aqui na base. A Bianca. Daqui a pouquinho eu vou estar falando a idade dela. Quinze aninhos tem a Bianca. Arisli. Olha aí. Recebeu a bola, Edi. Mas a Sarah mais uma vez aperta. Ela sobe. Desce. A Sarah marca. Lá vem contra-ataque a Edi. Giovana. Calma, Thaísa. Calma, Thaísa. Olha aí a Thaísa com Edi. A torcida tá pindo embora, Edi. Trabalhando muito bem de coxa. Chutou. Aí, deu nada. Sentiu ali. Lá vem contra-ataque da equipe do Demócrata Rocha Giovana. Pediu a bola, Bianca. A bola passou muito forte. Tiago. Vai pedir o tempo ali. O Leandro vai só acompanhar como é que tá Edi. Tá ali, tá tudo bem. A guerreira é Edi, hein. Experiente. Olha aí a Arisli. Tentou o passe e não chegou até ela. Calma, Arisli. Calma, Arisli. Pelo amor de Deus. Eu pensei que você ia causar uma tatuagem no Marquinhos, viu? Aí a Rayane já tá no jogo. Sara. Giovana. Passou como que Giovana bateu. Cruzado. Fechou bem. A equipe do Novo Atlético com a Dayana fechando a defesa, dizendo que não passa mais nada. Já passou o que tinha de passar. 2x0 no placar, Daniel Furtado. 3x0 no placar, Daniel Furtado. Vencendo aí o desafio, a equipe do Demócrito Rocha. 3x0, Marquinhos, justamente. Aí... Opa! Perdeu o tempo. Eu fiquei caladinho aqui. Demorou, Marquinhos. Demorou ou não pode demorar dessa forma, hein? Aí a Sara. Aí, Ney. Tá no jogo. Passou. Bateu direto. A Sara apenas acompanha. Olha, ele já fez o lançamento. Giovana cabeceou para trás. E a Julinha disse, Giovana, quando der. Tem gente. É, tem. E vamos aqui para a live daqui a pouquinho. Vou estar aqui nos comentários. Toque, toque, toque. Olha aí. A Thalita quase de paredão. Inês fez a defesa. Quase chega de cabeça, hein? A bola sobrou, Ed. Inês! Inês faz a defesa. A Edi chegou para finalizar. Inês muito bem colocada no gol, viu, Marquinhos? Verdade, hein? Olha a Thalita. A bola vai sobrar. Arisne. Aí voltou atrás. Dayana fez o lançamento. Edi e a Thalita quase que rouba a bola. Olha aí a Dayana. Sara puxou. Na frente da arbitragem. Aparecida Lima. Olá, bom dia. Bom dia. Buenos dias, Aparecida. Muito obrigado pela sua presença. Compartilha aí. Compartilha. Ajuda nós aí, Aparecida. Ajuda nós, né? Like, 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 like. E dá o like aí, hein? E segue também nossas redes sociais. Todas elas são Grupo Lente Digital, hein? Vai para a bola. Arigueira Arisne. Olha aí. Bateu direto. Soltou a bomba Arisne. Dá a bola passar à esquerda da goleira. Paredão Inês. Já fez o lançamento. Aí Amiri. Deu passe. Rayane. Rayane. A bola escapou. Olha aí. Já fez o lançamento. Aqui, ô. Aparecida falando aí. Oi, Aparecida. Bom dia mais uma vez, Aparecida. Vamos estar aqui falando sobre o seu comentário após esse lance Aparecida. Aparecida de Paco Já. Só lembrando que... Ah, lá de Paco Já, hein? Em dezembro, se eu não me engano, tivemos em Paco Já na live. Produzindo a live dos sinfoneiros. Um abraço aí para o Instituto Atos. Primeira Liga Intercolegial. Iderlan. O Iderlan, que é do Instituto Atos Orlando. Vice-presidente da Federação Cearense de Redbal. Carlos Lima, gestor. Prepunção da Primeira Liga Intercolegial. Essa galera toda aqui, movimento esporte, a cultura dentro do estado do Ceará. Verdade. Eu exposto aqui, né? Sou mãe de um atleta do Fortaleza. Fala aí o nome do atleta. Olha aí, rapaz. Aparecida é mãe em nome de um atleta do Fortaleza. Aparecida Lima de Paco Já. Um abraço a toda a galera de Paco Já. Do Sub-11. É, do Ferinha lá do Sub-11, hein? Parabéns aí pela incentiva, Aparecida. Continua incentivando essa Ferinha. E futuro tá guardado e futuro bom, hein? Só me fala o nome dele pra gente dar um alô aqui pra galera. É o João Lucas. Valeu, João Lucas. Atleta do Sub-11 da equipe do Fortaleza Esporte Clube. Valeu, Ferinha. Desejamos aí sucesso pra você, hein, João Lucas. Arrebenta, garoto. Se garanta. Opa. Rolou e quando rola é reversão, Marquinhos. Rapaz, Atalita foi a loucura, Atalita, hein? Quem tá no jogo aqui, deixa eu ver, não passou a escalação da número 2. Final de jogo. A equipe do Demócrito Rocha tornou-se vencedora do desafio municipal 2023. O primeiro desafio, né? Primeiro desafio. Marquinhos, cuidado. Opa. Ele chegou. Ele marcou um golaço ontem, o João Lucas, hein? Vamos tá finalizando essa transmissão. Não, ainda não, Marquinhos. Tem a entrega do troféu. Ah, não tem a entrega do troféu, né? Não vamos finalizar. Nawane. Nawane. Passou ali a ligando. A Sara, vem cá, Sara. Vem cá, vem cá. Vem cá, Sara. Vem cá, vem cá. Ela arengueira. Olha o fio, olha o fio. Oh, meu Deus. Vem cá. Me diga. Em quem você se inspirou pra fazer aquele golaço? Eu me inspirei, né? Uma pessoa bem ali, é a Camille dele. Quem? Eu me inspirei na Camille. Cadê a arengueira, Camille? Ela disse assim, foi eu que ensinei. Aí eu queria, sabe? Eu queria ter essa certeza. Mas parabéns pelo golaço. Gostei, viu? Sou teu fã. Também sou teu fã, cara. Obrigado mesmo. Na verdade. Me sinto orgulhoso por isso. Tchau, Sarinha. Tchau. Agora vai lá pra entrega, premiação das meninas do Demócrito. Rayane ali. A Rayane disse que tá cansada, que joga mais cinco jogos hoje. A Julinha tá dizendo assim, olha, se tiver dez jogos, eu jogo. A Naônia tá dizendo, eu tô cansada, quero ir pra casa. A Belinha, não quero nem conversa. Eu não quero conversa de jeito. Tá com fome? Eu, ó, o Daniel Portada. Opa, Marquinhos. A Naônia trouxe ali quatro tapioca. Vai mandar um pedaço pra cá. Manda aqui, viu? Tem uma ali que eu não quero nem conversa. Daniel, duvido ter dancinha. Será que tem dancinha hoje? Vai ter dancinha ou não vai? Vixe Maria. Rapaz, eu vou dizer. Essa dancinha é um golpe de Karate. Essa Naônia. Golpe do Karate Kid. Então, galerinha, vamos estar dando início aqui. Chega lá, Marquinhos. Chega lá. Pode chegar lá no professor próprio, tá ao vivo lá. Bote lá bem pertinho da boquinha dele. Será que vai até lá? Ô, Luciano. Ô, Luciano. Pertinho aqui da imprensa. Ei. Isso, na linha aí tá beleza. Aí, galera, vamos já estar dando início aqui à premiação. A Emelie ali, paredão. Ela é show ali, ela é resenha demais. Acompanhar ali o Fabiano, acompanhar ali o Vinícius, acompanhar o professor Luciano pra fazer a entrega do troféu do desafio municipal. Primeiro desafio municipal do ano de 2023, né? Essas meninas aqui eu não gosto muito, não. Eu também não gosto delas, não. Eu não sou fã de nenhum aí. Eu sou meio abusado com essas meninas, porque elas arengam demais. Tem uma ali que entrou nas redes sociais dizendo que tava com saudade. Quando eu fosse pra transmissão, eu levasse uma recheada de chocolate. Que eu não vou dizer o nome dela. Mas, na realidade, eu sou fã. E foi tu mesmo, Mocréa. Eu gosto dessas meninas, são gente boa demais. Recebe o grupo Lentigital super bem. É a Ruivinha, a Ruivinha. Quem? A Ruivinha. Quem é? A Ruivinha agora é castanha. Tem ali a Bianca, se for a Bianca eu conheço. Outro eu não conheço aqui, não. Não quero nem conversa. Então, galerinha, sempre bom essa parte de incentivo a essas meninas. Seria um amistoso normal. Mas aí ocasionou que sendo um desafio. A Rayane ali tá emocionada porque ganhou a primeira partida. E ali vai receber o troféu. Olha só, ela passando a mão no rosto. A emoção tá tomando de conta. E também tô aqui com o professor Luciano. Então, chega aqui, professor Luciano. Chega aqui, Fabiano. Chega aqui, ô Vinícius. Muito bom essa parte do incentivo, né? Maravilhoso. Assistir é maravilhoso. E nós, como federação, poder contribuir aqui pra essa equipe, esse evento maravilhoso. Parabéns a todas as equipes, tá certo? E aos atletas. E a gente tá também implantando agora, né? Através do nosso diretor de esporte. Ele nos incentivou a dar uma medalha para o atleta fair play. Essa medalha está com o nosso professor Luciano. Eu queria já... Mostra. Quem é atleta. Eita, rapaz. O professor Luciano tá aqui mostrando aqui a medalha pra todo mundo. Eu não sei se eu já vou pedir pra ele anunciar logo. Porque nós estamos aqui bem na frente. Daqui a pouquinho a gente vai ficar de ladinho. Mas, professor Luciano, antes de fazer essa entrega pra você, essa forma de incentivo é gratificante porque a maioria das minas é da base, não é isso? É, com certeza. E assim, o que a gente quer com isso aqui, né? É fazer com que ela se motive. Justamente isso. E a gente pegou uma cópia, acho que vocês até viram, do lance lá de Portugal. Que, inclusive, a arbitragem já entra com cartão branco. Sim. Né? E nós vamos implantar isso na Federação Cearense de Futebol de Travinha, né? Coisa boa. Ver atleta fair play. Pode ser atleta, pode ser da comissão, pode ser da arquibancada. A gente vai estar ofertando essa motivação pra atleta. E a de hoje aqui, hoje... Já vem agora. É a premiação. Eita, rapaz. Valendo aí o cartão branco, é isso? Já vem agora. Vamos ficar de ladinho aqui, professor Luciano, pras meninas aí. Cuidado com esse negócio de ficar de ladinho, pelo amor de Deus. De ladinho, eu vou até fugir, viu? Então, galerinha, o professor Luciano vai estar anunciando a atleta destaque do desafio. Um atleta que vem se destacando, tem vários benefícios a favor dela, tá? Na verdade, nós temos várias atletas fair play, mas... Professor, deixa de fazer suspense, já estou todo emocionado aqui, professor. No consenso, e essa medalha fair play, primeira medalha vai para uma goleira. É a... Lohana. Olha aí, rapaz, Lohana. Chegou caminhando no estilo. Marquinhos, pega uma palavrinha dela aí, Marquinhos. Pega uma palavrinha dela logo aí. Viu que Lohana, rapidinho aqui, Lohana. Filha do meu amigo, o Deus de Lohana, você, 14 anos, não deixou passar nada. E agora foi sagrada como a destaque da partida. Pra você, qual é o sentimento? É emocionante, né? Estou vendo aí você chorando, viu? É difícil, mas a gente corre mais atrás, na frente, né? E que venha mais e mais, né? Show de bola, parabéns, hein? Obrigada. Sucesso. Pra você também. Marquinhos, eu tenho outra guerra aqui, pra não deixar de fora também, isso aqui a gente vai ofertar pra nossa outra goleira, tá? A Inês, né? Na verdade... Olha! Graças a elas é que o nosso placar foi favorável, né? Olha aí a paredão Inês aí, recebendo aí... O prêmio... O prêmio... Inês, não é nem novidade você receber destaque, né? Parabéns aí pelo prêmio e aí é gratificante você sendo um das destaques da partida, né? É, né? A gente sempre tá tentando treinar pra melhorar, mas na frente, né? Verdade, então... Aí, chega ela aqui, né? Pega tudo também, né? Pega, pega. Fecha, fecha muito. Falar nisso, né? Falar da nossa outra goleira lá, a Jade. A Jade, a Jade, é. Eu ofereço a ela, sempre. A Jade sempre esteve me acompanhando em todos os jogos. E sempre eu quero estar ali junto com ela, que ela fique boa logo, pra ela estar aqui junto com a gente. Show de bola, valeu Inês. Essa parceria do Inês é sensacional, né? Marquinhos, Marquinhos. Opa, Daniel. E aí, eu acho que tem a caixa da esperança. Rapaz, eu vou... Estão tudo alegre pensando que é recheada. Se for, é minha. Você é show, né? Me diz, agora a palavra é com você. É uma satisfação muito grande, eu quero falar pra você, gente. Depois de um clássico desse aqui, que deram o máximo, essa caixa vai ser deliciosa. Vocês vão adorar. E assim, em nome da Federação Cearense, de todos os diretores, nós queremos aqui, em nome de toda a nossa federação, a confederação, de bola de travinha acompanhando aqui o futsal. Secretário Fabiano Lima, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai entregar pra capitão desse time, secretário. E fale alguma coisa. Olha aí, Fabiano, rapaz. Eita, já chegou aqui. Ninguém nem te chamou. Professor Fabiano. Agradecer também aqui a participação de todos e dizer que esse troféu simboliza o trabalho que vocês vêm fazendo ao longo dos anos aqui, né? O Demócrito Rocha tá bem conhecido na comunidade. O professor Luciano tá na luta e tá fazendo um grande trabalho junto com os diretores que eu tenho certeza que estão aqui. Então é isso aí. Agradecer a todos. Esse é o troféu. Olha aí, que bacana! A disposição desses trabalhos. É isso que nós vamos fazer todo 2023, 2024. E onde a gente estiver no esporte, a gente vai estar fazendo essa luta junto com vocês. Show de bola. Valeu, Fabiano. Muito obrigado, capitã. Tá rindo de quê? Você, capitã. Daqui a pouco vai estar levantando o troféu, manda isso aqui e vem a entrevista pra você. Iniciou o ano com o pé direito, já com o título, que vem aí nesse ano de 2023. Que vem muitos mais, né? Muitos mais troféus aí. Só tenho a cara que agradecer a Deus, mas... Uma rodinha de jogo, né? E vamos seguir em frente aí na vida. Show de bola. Parabéns pelo bom futebol que você sempre teve e a crescente tá maior ainda, né? Muito obrigado. E vamos mais pra outra vitória aí. Show de bola. Então vai lá comemorar com essa galera show. Essa galera bacana. Daqui a pouquinho tem um grito oficial. Cadê a Sara, paredão? Vem cá, Sara. Antes de gritar aí, tô aqui com a Sara. Sara, parabéns aí pela desenvoltura. Você chegou ali, modificou ali o setor mais defensivo. De onde é que vem toda essa performance, hein? Muito treino, né? Treino e dedicação. E aí é o resultado, né? A equipe do Novo Atlético vem esse ano de 2023 pra você. Vêm muitas e muitas vitórias, títulos? Não, a gente começou hoje pelo nosso primeiro jogo do ano. Ah, foi o primeiro jogo do ano, né? E o que esperar desse ano de 2023? Só vitória, né? Coisa boa, parabéns. Deixa todas as redes sociais pra galera. É, o Instagram é arrobakenia.feitosa. Show de bola. Muito obrigado, Sara Kenia. Sucesso, hein? Agora vamos ver aí, galerinha. Você aí que tá acompanhando a gente, meu diretor Daniel Furtado, vai virar a imagem pra vocês. Pra essa equipe comemorar o primeiro título do ano de 2023, hein? É. Olha aí a capitã. Aí ela emocionada. É no 3 que vão comemorar, é? É no 3 ou é no 10? É no 3. Estão tudo com fome, a menina, estão com fome, essa menina. O meu derrota, o meu derrota, o meu derrota. Vai, campeão. Essas meninas são bagunceiras. Parabéns, a equipe do Demócrito foram campeã. Aí a galera show, parabéns aí a todas as meninas. Parabéns, Inês, Lohane, até a Bianca. Parabéns pra esse grupo maravilhoso, né? Daniel Furtado, vamos finalizar essa transmissão? Eu vou lá no meu da música. Antes de finalizar, Marquinhos, mandar um abraço aqui. A Elzimar está na live. Quem é? Quem que mande um atleta, joga bola na rede, na rede. Gabriel é o que joga bola na... Eu não estou entendendo muita mensagem dela. Manda um alô aí, um abraço para o professor Gesso Miranda, que está lá no Rio de Janeiro, com as categorias sub-17. Portanto, o professor Gesso Miranda lá em Caraí, Calcaia. Manda um abraço pra ele, que tem esse projeto lá na Calcaia, que desenvolve o trabalho. Muito bacana. É contigo, Marquinhos. Eu vou ver se essas meninas estão sintonizadas com o Grupo Lente Digital, certinho? No final da transmissão, se elas forem reprovadas, eu vou levar o troféu. Viu, Daniel? Eu levo o troféu e levo o outro prêmio lá. Então, eu quero ver se estão afiadas. Grupo Lente Digital de Comunicação. A diferença quem faz é... Você! É, toma aí. Vai para o outro e vai para o outro e vai para o outro e vai para o outro.